Fundação Educacional de Botucorã e Unifev oferecem TVU Jornal Fim de semana chegando, hoje é sexta-feira, 15 de dezembro. TVU Jornal já está no ar e vamos aos destaques. Homem é preso e suspeito de praticar receptação de equipamentos de pesca que foram furtados em ranchos da região. Vários objetos foram apreendidos. Faltam dez dias para o Natal e as tradicionais decorações já estão prontas. Nossa equipe foi até Santa Fé do Sul conferir como ficou a cidade que atrai há mais de dez anos milhares de turistas. Nossos repórteres também foram para Urani conhecer uma mulher que tem mais de mil exemplares de orquídeas. Uma diversidade incrível. Já foram feitas em Botucoranga mais de vinte e duas mil podas gratuitas de árvores. Um trabalho coordenado pela Saeve Ambiental. E tem futebol. Amanhã o Grêmio encara o Real Madrid em busca do Bimundial. E hoje tem jogo treino do Cave que encara a equipe sub-23 do Bragantino. É a partir de agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Um homem foi preso suspeito de praticar receptação de equipamentos de pesca que foram furtados de ranchos do Noroeste Paulista. Ele foi detido em uma casa do bairro São Marcos, em Rio Preto. De acordo com informações da polícia, motores de barcos, varas de pesca e outros apetrechos da atividade foram apreendidos por serem provenientes de furtos. Algumas vítimas foram à delegacia e já reconheceram os produtos. Vamos ver agora o que mais foi destaque nesta sexta-feira aqui no Noroeste Paulista. É o Região em Um Minuto. O menino de 12 anos ficou gravemente ferido após ser arrastado por um cavalo na tarde de ontem em Arassatuba. De acordo com informações da polícia, o menino tentou parar o cavalo que estava solto na rua quando uma corda pendurada do animal enrolou em uma das pernas dele. De acordo com a Unidade de Saúde, o estado do menino é considerável estável. O antigo pátio do almoxerifado da Prefeitura de Andradina pegou fogo na noite de quarta-feira. No incêndio, três ônibus fora de uso que estavam no local foram atingidos pelas chamas. O fogo atingiu quase dois metros de altura e assustou os trabalhadores de um posto de combustíveis que fica em frente ao local. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar a situação. Ninguém ficou ferido e a polícia investiga as causas do incêndio. E a Receita Federal liberou hoje o pagamento do sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda, pessoa física 2017, para quase 1 milhão e 900 mil contribuintes. São quase 3 bilhões de reais liberados e o lote multiexercício também inclui restituições residuais do período de 2008 a 2016. O dinheiro será depositado em conta corrente e informada na hora da declaração. Termina hoje a campanha de arrecadação de rações para cães e gatos, promovida pela Unifev, que serão repassados aí para ONGs de Votoporanga. Ainda dá tempo de colaborar. A campanha tem como tema Juntos pelos Animais. Para falarmos sobre esse assunto, eu converso agora com a Marinês Ralho, ela que é a responsável pela campanha. Qual é o principal objetivo dessa campanha? Bom, nós sabemos que as ONGs do município de Votoporanga realizam um trabalho extremamente relevante e precisam da ajuda de toda a sociedade. Então o objetivo é arrecadar a ração animal para entregar para as ONGs que desenvolvem esse trabalho. Tendo em vista que muitos animais chegam nessas ONGs abandonados, com maus tratos, até doentes. Sim, eles resgatam os animais abandonados e eles cuidam com recursos próprios muitas vezes e dependem desse auxílio. Então o objetivo é esse, contribuir um pouco com essas pessoas que desenvolvem esse trabalho tão importante. E essa é a primeira vez que a Unifev tem essa iniciativa? Isso, a campanha de ração animal é a primeira vez. Mas outras também deverão vir por aí a partir do próximo ano? Com certeza, esse é só o início. E quem quiser ajudar, ainda dá tempo? Ainda dá tempo. A campanha encerra hoje, mas se não dá tempo da pessoa vir hoje, pode vir amanhã, na segunda. Nós temos dois pontos de coleta, que é a cidade universitária e o campo centro. Bom, e a ração para cão e também para gato? Sim, cão e gato. E a pessoa pode escolher qualquer tipo, tem alguma recomendação? Olha, que seja uma ração que ofereça algum nível de proteína, uma ração boa, porque esses animais são debilitados. Eles vêm das ruas, doentes, então eles necessitam de uma ração de qualidade. Então chega na casa de ração e pergunta, uma ração que ofereça proteínas, que ofereça aquilo que o animal precisa. Tudo pela saúde e bem-estar dos animais? Com certeza, tudo pela saúde. Bom, vamos repetir então algum telefone de contato, quem quiser alguma outra informação, tirar alguma dúvida? Bom, o telefone é 3405-9999-RAMAL-889. Lembrando que os dois pontos de coleta, na cidade universitária e campo centro da Unifev. E se não der tempo de trazer, hoje ainda que é o encerramento da campanha, amanhã, o dia que puder, na próxima semana, entre em contato que a gente até busca. Vai ser muito bem-vindo. Com certeza, toda ajuda será muito bem-vinda e a gente vai contribuir bastante com essas ONGs. Ok, obrigado pelas suas informações. Com imagens de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TV ou Jornal. Faltam 10 dias para o Natal e as tradicionais decorações já estão prontas. Muita gente aqui da região tem ido para Santa Fé do Sul, conferir como tem ficado aí a cidade que atrai há mais de 10 anos milhares de turistas. A Praça Central de Santa Fé do Sul está diferente. Recebeu mais cores e também objetos. De longe, nem dá para perceber do que são feitos. E ao chegar perto, muito menos para acreditar. Toda a decoração é feita com garrafas pets, aquelas de refrigerante mesmo. As crianças, durante todo o ano, elas arrecadam as garrafas pets, tirando esse material da natureza e transformando em beleza. Então, as crianças arrecadam a cada 10 garrafas pets, lavadas e sem rótulo. A criança ganha um cupom que vai se acumulando durante todo o ano. E no final do ano, nós fazemos um sorteio, onde as crianças concorrem a bicicletas, tablets e outros brindes. Depois que essas garrafas são entregues pelos alunos, elas passam por todo um processo de transformação. Daí, o que era lixo acaba virando luxo, beleza. São transformadas as garrafas, por exemplo, em bolas, flores, velas, anjos, transformando a cidade de Santa Fé do Sul. Hoje, já são 3 milhões e meio de garrafas que iriam para o lixo e hoje estão por aí, nas ruas de Santa Fé. Impossível não parar, tirar uma foto, contemplar. Até os pequenos ficam hipnotizados com tantos detalhes. Criatividade que faz muita gente rodar quilômetros de estrada para chegar aqui. Estou amando aqui. Eu sou aqui da cidade vizinha de Santa Clara do Oeste. E na correria do dia a dia é difícil para eu estar vindo aqui, mas eu estou amando. Cada dia que passa assim está mais decorada. Muito lindo. A primeira vez que vem eu adorei. Muito bonito mesmo. Movimento que anima os empresários, a população e até o bom velhinho que está sempre de casa cheia. São 60 dias de projeto na rua, a gente costuma dizer. São 25 dias de programação cultural e teatral em praça pública, gratuitamente, para toda a população e todos os visitantes. Então isso atrai novos visitantes, vários turistas que vêm injetar o seu dinheiro na nossa economia. Então o nosso comércio é muito forte, é bastante hospitaleiro, a cidade é conhecida por isso, além dos grandes atrativos que nós temos por ser instância turística. Então nesse momento sobressaímos mais uma vez. E quem chega aqui não encontra cores, luzes e sensibilidade só na área central. A ideia socioambiental está espalhada por toda a cidade. Onde tem uma árvore, uma vela, um anjo, tem as mãos de mais de 20 pessoas e a consciência de milhares de moradores. Temos 22 quilômetros de decoração, ela está bem distribuída em três praças, o terminal rodoviário, a fachada da prefeitura, o fórum, a cidade da criança e alguns outros cantinhos aí que a gente procura. Sempre está colocando para cada vez mais embelezar a cidade e atrair os turistas. Tanto cuidado e tanto carinho na lapidação do que era lixo faz acender aquela magia, aquele sentimento, aquele encantamento desta época do Natal. Está muito bonita, né? Diferente um pouco dos outros anos e atrai bastante a população da região para ver que se tornou um ponto turístico. Quem quiser ainda dá tempo de aproveitar a programação, cultural do Natal dos Sonhos e ver de perto a decoração que mostramos na reportagem. A decoração fica até o dia 31 de dezembro. E ainda falando em Natal, nesta época muitas pessoas aproveitam para faturar trabalhando de Papai Noel. Apesar da roupa quente e do trabalho intenso, a recompensa vem no olhar das crianças e até mesmo dos adultos que não perderam o encanto com o bom velhinho. A magia do Natal é algo que contagia não só as crianças, mas os adultos também. Além de celebrarmos o nascimento de Jesus, a data é a festa da confraternização, da demonstração de carinho entre as pessoas. E é aí que entra a figura do Papai Noel. Segundo estudiosos, a figura do Papai Noel foi inspirada em São Nicolau, um bispo da igreja que nasceu em 280 d.C. na Turquia. Ele ajudava os pobres depositando saquinhos com moedas próximo às chaminés das casas. Foi a partir dessa iniciativa que Papai Noel tornou-se a figura mais carismática do Natal. Até o final do século XIX, ele usava roupas de inverno cores marrom ou verde escuro. Em 1886, um cartunista alemão criou uma nova imagem para o bom velhinho, com a roupa nas cores vermelha e branco que conhecemos até hoje. Para fazer a alegria de crianças e adultos, muitas pessoas se transformam nessa época do ano e dá até para ganhar um dinheirinho. Tem muitos convites, a gente sempre cobra uma taxa, porque tem despesa. Agora, tem uns convites aí, é que eu vou domingo numa festa aí, São Vicente, dos idosos, de criança, essas partes eu não cobro, entendeu? De creche, aí eu não cobro, só cobro quando é uma coisa particular, né? O Salvador tem 68 anos e está sendo o Papai Noel pela primeira vez. Ele deixou a barba crescer e está trabalhando para uma rede de supermercados. Ele conta que é um sonho realizado. Tenho um sonho de vestir. E começou porque eu fiz uma promessa ano passado, que minha mulher teve um problema de saúde, e de deixar a barba, uns 40 dias mais ou menos. Aí ficou bagado, eu lembrei que eu tenho esse sonho de ser Papai Noel. Aí deixei, faz um ano agora, dia 18, que eu estou sem fazer a barba. O aposentado sai de cena e agora surge Papai Noel com a sua roupa vermelha e a barba branquinha. Detalhe, é natural. Papai Noel diz que está preparado para o Natal e conta que não é só as crianças não que fazem pedidos. E os adultos pedem paz, saúde, muita felicidade nas famílias, que é o principal, né? Celso também trabalha com Papai Noel para a Associação Comercial de Votoporanga. Ele começou essa atividade há 13 anos, percorrendo as ruas do comércio da cidade para levar alegria para as crianças. Essa emoção é muito gratificante, por ter um agrado às crianças, receber as crianças contente, alegre, e você conversar com as crianças se alegrando mais delas ainda. Você já está de Papai Noel, é mais emoção ainda? Com certeza, a emoção se transforma no corpo da gente, na mente, pela agradação das crianças. Não importa ser criança ou idoso, a magia do Natal contagia a todos. Muito gratificante, todas as crianças que eu pego, eu me emociono, é muito bacana. O que você achou de encontrar o Papai Noel aqui hoje? Foi muito legal, porque eu nunca vejo quando eu estou passando na rua. Mas você está na rua, trabalhando, de repente, dá de cara com o Papai Noel, isso não é uma coisa tão comum todo dia, né? Não, não é comum todo dia, né? É uma emoção, entendeu? A gente que era criança, sempre acreditou no bom velhinho, entendeu? Hoje eu passo para o meu filho, entendeu? Que o Papai Noel existe e tem que sempre acreditar nisso, entendeu? Rô, rô, rô! Feliz Natal! Tchau para vocês, Feliz Natal a todos! Já foram feitas aqui em Votuporanga mais de 22 mil podas gratuitas de árvores. Com um trabalho coordenado aí pela Saeve Ambiental, o principal objetivo da ação é padronizar e adequar tecnicamente as podas realizadas no município, evitando o corte inadequado das copas, que pode prejudicar o crescimento das árvores. O serviço percorre todos os setores da cidade, seguindo um cronograma, que é elaborado pela Saeve Ambiental, atendendo cada bairro duas vezes ao ano. E estamos chegando no final da primavera, a estação mais bonita do ano, e acaba aí aguçando a curiosidade sobre alguns tipos de flores. Nossa equipe foi em Urânia, conhecer uma mulher que tem mais de mil exemplares de orquídeas, e com uma diversidade incrível. E aí descobrimos também que a Sandra, que você vai conhecer agora na reportagem, divide a paixão pelas flores com os animais. Por aqui os cuidados e carinhos são fundamentais. Há cerca de 5 mil orquídeas da Sandra, tem isso de sobra, viu? A orquídea, em primeiro lugar, eu acho que é muito amor. Como os animais, você dedica amor a elas, que elas vão te dar em troca isso daqui, né? Que são as flores, o encanto delas, né? Eu acredito que seja uma terapia também. E a variedade é grande, desde as mais comuns até as mais raras, cada uma com sua particularidade. A Sandra já sustenta esse hobby há 10 anos, e decidiu abrir para o turismo rural. Aqui os visitantes podem levar um exemplar para casa, já que também é feito comércio. Hoje a gente já recebe o pessoal que vem fazer visita, né? Tanto para conhecer o espaço que a gente tem aqui, né? As plantas, os animais, a convivência com a natureza, que muitas pessoas não têm essa convivência, né? Então, muitas vezes vem o pessoal que vem de uma cidade grande, de uma cidade maior, como São Paulo, que não tem essa convivência com os animais, com uma planta. Ele chega aqui e se encanta, devido a ver a planta, a maneira como é cuidada, cultivada. Porque aqui o pessoal vem comprar, a gente ensina como cultivar, né? Então, vai daqui e a pessoa sai maravilhada, principalmente as crianças, né? Além da paixão pelas plantas, a família da Sandra cultiva ainda um outro amor, pelos animais. Aqui na propriedade, os viveiros de orquídeas dividem espaço com mais de 100 bichos e, um detalhe, exóticos. Nesta parte aqui, os visitantes têm o prazer de conhecer de pertinho esses animais, que são difíceis de encontrar aqui na região. A Sandra tem, digamos, este mini zoológico, há mais de 10 anos também. Alguns animais, como a simpática Lili, vivem soltos e em total contato com os visitantes. Parece que ela gostou da gente. Ai, meu Deus do céu, que gracinha! Por aqui, há ainda pelo menos três variedades de pavão e cada um tem sua parceira. Eles são mais tímidos, para se ter uma ideia. Quando a gente virava de costas, eles ficavam assim. Mas, quando a gente chegava perto, o colorido desses animais é o que mais chama a atenção. Olha só este, que graça! O chamado grow coroado é bem raro aqui na região noroeste paulista. E ele vive assim, ó, em harmonia com outras espécies de ave. Não tem como não ficar encantada. Eles transmitem amor, carinho e não pedem nada em troca. Aqui que a gente, né, você chega, você é recebida com aquele amor, aquele carinho. É uma coisa maravilhosa. Não tem nem como explicar, né, o amor que a gente tem por eles, a convivência, o carinho que a gente recebe deles. Além desses, tem ainda outros que são mais comuns, como os porcos, galinhas, gansos e até peru. A Sandra já até perdeu a conta de quantos são. A gente adora os animais. Começamos com alguns pavões e hoje é esse pessoal todo que você está vendo aqui, né? Então, é um hobby, uma coisa assim que vem já de muito tempo, que a gente gosta dos animais. Eles curtem vir, cuidar, tratar, dar o alimento para eles, né? É muito bom, é uma coisa maravilhosa. Não tem nem explicação que quando você chega, eles vêm te receber, que você está dando o alimento. É muito gratificante, sem dúvida nenhuma. O amor da Sandra pelas orquídeas e pelos animais não deve parar por aqui, viu? O amor é muito grande, a gente não para. E é uma coisa assim, você tem um, você acaba adquirindo outros, porque eu quero tal espécie, eu não tenho ainda. A gente acaba buscando e acaba vindo fazendo parte do pessoal aqui, porque não é uma criação de animal. São animais que a gente tem como estimação, é aquele carinho, aquele amor, não é um animal qualquer que você vai deixar ali. Não, ele está dentro de um viveiro, ele vai ser tratado apenas e a gente vai embora. Não, a gente vem, a gente convive com eles, né? Então é aquele carinho muito grande. FGTS, o Superior Tribunal de Justiça, poderá definir em fevereiro um tema relevante aí para todos os trabalhadores e para a Caixa Econômica Federal. Os juízes vão analisar a possibilidade de a taxa referencial, a TR, ser substituída por um outro índice para a correção monetária do FGTS. O julgamento foi iniciado esta semana, mas o próprio relator fez um pedido de vistas. A diferença entre os índices foi grande nos últimos anos. Em 2016, a TR acumulou 2%, enquanto o IPCA E e o IPCA ficaram em 6,58% e 6,29%, respectivamente. Portanto, o impacto da decisão pode ser bilionário. No próximo bloco, fim de semana chegando. Será que vem chuva por aí? A gente traz os detalhes na nossa previsão. E tem futebol, mundial de clubes e o jogo treino do CAVE hoje à tarde. A gente volta já. E o governo elevou a estimativa oficial para o crescimento do PIB deste ano de 0,5 para 1,1%. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Este valor está acima da previsão de crescimento do mercado financeiro para este ano, que é de 0,91%. Ao mesmo tempo, a equipe econômica também elevou de 2% para 3% a previsão de expansão da economia em 2018. Tem previsão de chuva para o fim de semana. Vamos às temperaturas. O ar fica mais quente por todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira. E o último fim de semana da primavera também promete calor intenso. Há previsão de pancadas de chuva para todo o estado. Começando pela capital paulista, o tempo por lá fica instável. O sol aparece, mas a previsão é de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 32 graus. Em Rio Preto, o dia deve ser de sol, mas com aumento de chuvas principalmente à tarde, o que vai resultar também em chuva. A mínima é de 23 e a máxima pode alcançar os 33 graus. O tempo fica instável também em Goporanga nesta sexta-feira. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Por aqui, a mínima prevista é de 22 e a máxima pode alcançar os 35 graus. No fim de semana, a probabilidade de chuva é de 80% segundo o portal Climatempo. As temperaturas devem continuar altas, com máxima de 36 no sábado e 34 no domingo. Para você, um ótimo fim de semana e até mais! Chegou a hora do futebol. Vamos começar aí falando sobre o Mundial. Amanhã, o Grêmio correndo em busca do bicampeonato. Uma tarefa difícil, né, Stephanie? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Exatamente. Mas o sonho do B, o Mundial está bem próximo. O Grêmio, neste ano, teve um dos ataques mais positivos do Brasil, com mais de 100 gols. E aos títulos da Copa, ganhou, né, os títulos da Copa aí do Brasil e também a Libertadores. Só que o adversário é um gigante do futebol. Na quarta-feira, contra o Al Jazeera, o Real Madrid passou um pouco de sufoco, dando alguns contra-ataques e se permitir isso contra o Grêmio, vai perder. Eu estava vendo na internet hoje, Luciano, e tem muita gente acreditando na vitória do Grêmio. Por exemplo, o Maradona acredita que sim, que o Tricolor sai dos Emirados Árabes com o título e que o Real Madrid não vem apresentando o mesmo rendimento. Hoje o jogo está marcado, ou melhor, o jogo está marcado para amanhã, sábado, às três horas da tarde, pelo horário de Brasília, com o mando de campo do Real Madrid. Está aí, né, boa sorte para o Grêmio, né, eu estou na torcida aí para o Grêmio. O Real Madrid mostrou contra o Al Jazeera que não é um bicho papão tão feio, né. Vamos ver, dentro de campo, onze contra onze. Está certo que do outro lado tem Cristiano Ronaldo, né, se jogar o que sabe, ninguém segura o homem. Mas é aquela história, né, não joga sozinho, então eu também estou torcendo para o Grêmio. E agora, falando do futebol local, né, vamos falar aí sobre um jogo que reúne craques, vai reunir amanhã craques do passado no Açari. Como que é essa história, Estela? Exatamente, tem um jogo marcado para amanhã, às quatro horas da tarde, lá no campo do Açari, e é um jogo de confraternização e grandes estrelas do futebol estarão juntos nesse final de ano. Os jogadores convidados são o Doriva, ex-São Paulo e ex-Seleção Brasileira, Thiago Ribeiro, que jogou no Santos, Glauber e Martínez, ex-Palmeiras, Ricardinho, ex-Ceará e ex-Cave, entre outros nomes. Neste ano também terá a Seleção Paulista Master, com o Gilmar, ex-Palmeiras, e o São Vítor e Macedo, ex-São Paulo, Capone e Boiadeiro, ex-Corinthians, e o Alexandre dos Santos e Zé Carlos, Elivelton, Miller e Edu, que jogaram pela Seleção Brasileira. Depois do jogo tem o Super Churrasco, inclusive com todos os craques, os ingressos para ver o jogo para visitante é R$ 20,00, e os sócios não pagam. Para o churrasco, o preço para os visitantes é R$ 35,00, e os associados R$ 25,00, e as bebidas não estão inclusas, então aí uma programação para o final de semana, Luciano. Programação hoje também da Voto Poranguense, que tem um jogo treino contra o Bragantino. Exatamente, a Voto Poranguense segue se preparando para o Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem, e tem jogo treino marcado para hoje contra o Sub-23 do Bragantino, às 4 horas da tarde, na Arena Plínio Marim. Este é o segundo teste que o treinador, o técnico Rafael Guanais, vai poder esboçar um time titular. Esses amistosos são bastante importantes para o elenco, tanto para a adaptação no campo, quanto para as condições climáticas, sem contar que dá ritmo de jogo também. Para este jogo treino, o técnico Rafael Guanais tem à disposição o centroavante Felipe, que foi a última contratação da Voto Poranguense. Só lembrando também que o CAVE estreia no Campeonato Paulista da Série A2, no dia 17 de janeiro, contra os Juventus. O jogo é aqui em casa, na Arena Plínio Marim. E um recado importante para os torcedores para hoje, Luciano, é que o treino amistoso, os portões serão abertos, entrada de graça para a torcida acompanhar aí CAVE contra o Sub-23 do Bragantino. Stephanie, muito obrigado pela participação. Até semana que vem, né? Bom fim de semana. Para você também. E a gente fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o nosso site ou facebook.com.br.tv Unifev. Para você, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho